Você vai assistir agora a um encontro histórico entre dois dos mais importantes educadores da atualidade. À mesma mesa, face a face, encontraram-se Paulo Freire e Seymour Papert. Paulo Freire é o mais conhecido entre nós. Ele é o próprio símbolo da educação dos oprimidos, da educação dos excluídos, da educação dos pobres. Suas obras têm sido traduzidas e são conhecidas pelo mundo inteiro. E sua proposta pedagógica enfatiza o diálogo, a proximidade interpessoal entre educador e educando. Seymour Papert é um matemático, estudou e pesquisou com o Piaget durante muitos anos e desde então vem propondo o uso do computador como uma ferramenta indispensável para a aprendizagem. Ele é hoje, indiscutivelmente, a maior autoridade em teleeducação no mundo. Educação para os ricos? Não é bem assim. Papert concorda com boa parte das ideias e das propostas de Paulo Freire, sobretudo no que se refere aos objetivos e aos fins da educação. Mas e Paulo Freire concorda com os meios da educação de Papert? Este é um encontro histórico. Vamos conferir. Alguém vai me perguntar perguntas como, o que você aprendeu de Paulo Freire? Então eu estava perguntando, e a resposta é, bem, tudo, muito. Mas isso me fez pensar de o que eu aprendi de Paulo Freire. Eu costumava ter um cartão, uma brincadeira de Punch Magazine, que mostrou uma garota que veio para o professor de aula e disse ao professor, o que eu aprendi hoje? E o professor disse, que é uma pergunta engraçada, não é uma pergunta engraçada? E a pergunta engraçada, quando eu me saiba, o que eu aprendi hoje? E eu nunca sei o que dizer. E eu acho que talvez o que eu aprendi de Paulo Freire é que isso não é só um joke, que ele diz o que está tão errado com a whole school idea. A garota é, o professor está fazendo algo para essa garota. A garota não tem consciência, não tem consciência sobre o que é tudo sobre. E o que nós realmente tentamos fazer na educação de crianças crianças, é para... Você pode dizer isso de todas as maneiras, para dar mais consciência, o processo, mais controle, colocar-se em si, mas é o oposto de perguntar o professor o que eu aprendi hoje. Eu acho que o que o Peppert agora colocou, com um certo gosto de humor, é realmente muito mais humor do que ironia. No sentido profundo da significação, da diferença entre humor e ironia. Evidentemente que o bom é fazer humor com relação à educação e não ironia. A história enfatiza a compreensão mecanicamente quantitativa do conhecimento, o que é um absurdo. Quer dizer, a garota podia ter perguntado também à professora, veja, quantos envelopes de saber a senhora depositou em mim hoje? É essa compreensão do ato de ensinar, quando na verdade, e por isso ele disse com humor também, que... O que alguém pode aprender de Paulo Feira é exatamente o contrário disso. Porque eu sou a pedagogia antagônica a essa. Eu sou uma epistemologia antagônica a essa. Eu sou uma ética diferente dessa. Quer dizer, eu não sou nada disso, porque eu sou o antagonismo disso. E eu faço questão, eu não gosto de discurso. Eu não sou um homem bonzinho. Agora eu busco ser um homem bom. Mas bonzinho, Deus me livre. Se alguém quer me ofender, me chame de bonzinho. Agora eu sou um chefe educado, isso sim. Bem educado, direitinho, disciplinado, cortês. Isso eu sou. E faço questão até de ser mais respeitador, mas bonzinho, pelo amor de Deus. Não. Então eu sou o antagônico mesmo disso tudo. Eu sou o contrário, o oposto disso tudo. Quer dizer, eu sou por uma pedagogia da curiosidade. Por isso eu defendi com o filósofo chileno Faundes uma pedagogia da pergunta e não da resposta. Que é exatamente a pedagogia que se funda nessa curiosidade, sem a qual não há pedagogia e que aumenta essa curiosidade. Então eu já começo agora. Quer dizer, quer dizer, once again I ask you to forgive me. I took advantage of you a question in order to make a speech like the Baianos. The Brazilians from Bahia. To lave microphone. So, I'll take advantage of your speech to make another speech. Uh, let's see, I'd like to, let's be very provocative. And I'm gonna say something oversimplified. Paulo said, uh, uh, he can't understand how anybody could say there's learning without teaching. Now, of course, fundamentally that's absolutely true and it'd be salito. From the point of view fundamental this is absolutely true. However, in the world as it is, there's a certain balance between learning and teaching. Where the teaching is so overbalanced. Que o ensino tá tão mais desbalanceado. Compared with the importance of learning. Comparado com a importância do aprendizado. Um, that it might become true to say that our task is to evaluate learning at the expense of teaching. Yeah. So, I'd like to say, just say something about, uh, how I see the role of technology in one aspect of how the construction of learning and teaching has taken place. And, of course, I'm oversimplifying, but within this concept I'm gonna recognize three stages of learning. Now, these are not stages like Piaget might talk about of the nature of the brain or the mind. They're stages in the relationship between the individual and knowledge. So, stage one happens when the baby is born. O stage one acontece when a criança nasce. And for, from that time there starts a process of learning by exploration. By touching. Everything's put in the mouth, et cetera, whatever. Of course, it's not only related to things, it's people as well, but the, but the, there's a learning going on that's driven by the individual. That baby is determining. Parents might say during this, but they might think they are determining what the baby has learned, but it's only a minor effect. Primarily the baby is, the infant is learning in a self-directed way. Now, there comes a time when the infant is seeing a wider world than can be touched and felt. So, the questions in the child's mind aren't only about this and this and this and I can see, but something I heard about, I saw a picture about, that I imagined. Yeah. And I think here, the child enters into a precarious and dangerous situation. Because, not necessarily, but I think in point of fact, in our societies, there's now a shift from experiential, learning by exploring, to another kind of learning, which is learning by being told. Because you have to find adults who will tell you things. And this stage reaches its climax in school. And I think it's an exaggeration, but there's a lot of truth if one said that when you go to school, the trauma is you must stop learning and you must now accept being taught. Now, now then that stage, so that's stage two. It's school, it's learning by being taught, it's deposits. Now, I think many children are destroyed by that strangle. Some, of course, survive it and all of us survived it. And that's one reason why it's often dangerous discussing these questions among intellectual people. Because we, in spite of the school, we, we, what happened to us was that in the course of this stage two, we learned certain skills. We learned to read, for example, we learned to use libraries. We learned now to be able to explore directly a much wider world. Now, and I think that there's an important sense in which stage three is going back to stage one. I mean, for those who have survived the stage two, creative people in a laboratory, in a philosophy seminar, an artist, a businessman, a journalist, all the people in the world who are able to, despite all the restrictions in the world we live in, to find a way of living creatively. They are very much like the, the baby again. We explore, it's driven from inside, it's experiential, it's not so verbal, it's not by being told. So, now I want to tell a story about my grandson that shows, I think, what, how new technologies might change that pattern. This, when this grandson was three years old, I was sitting there and I saw him go and take from a shelf a videotape, put it in a VCR and press the buttons and the, oh, he said, he forgot to rewind it and he pressed the button and he rewound it and then he played the videotape. Now, what is interesting is that this child for the next 30 minutes, spent the next 30 minutes immersed in a piece of the world that was beyond his reach. It happened, this particular tape was about road making machines, you know, all those big machines on the side of the road, they're very fascinating for children. And he loves this tape and he's gotten to know much more about these machines than I ever will. And I noticed the difference when we drive in the car and he sees one of the machines, he asks more intelligent questions than I can because he's thought about it all. Now, you see, we've got to see what's remarkable about this. My first, when this incident happened, I saw him, the first thing that amazed me was this little child working this machine. I was amazed, it's amazing as this child working this VCR machine and many adults don't know how to do that. But we really shouldn't be amazed at that because it's not more complex than putting his toys away or getting his clothes out of the drawer. It's not more, working these machines is not more complex in any way than the things that three-year-old children all do. So that's not what's amazing. So what's really amazing is the comparison between what he could do at three and what I could do at three. Because if I was interested in road making machines, it was quite a few years later than three where I would know enough to be able to learn something about it except by asking somebody and being told. So here I see the big break that what we're seeing is that stage two is becoming unraveled as a necessary stage and that this child is beginning to short circuit stage two. And with what I saw there with this grandson who's got a few videotapes, he's only scratching the surface, just the beginning. It was already just a few years later, this happened two years ago, he could be having a CD-ROM and having an interactive. Or he could use the internet and have that whole range, not just a few videotapes or CDs that he has in his house but the whole range of human knowledge that in principle is accessible to him. So that's the end of my speech really. I think that the key point about this technology in education is that it short circuits the stage two, it enables us to not put children through that traumatic and dangerous, precarious process of the schooling and the... Now, of course, I said this in a non-political way and I don't mean at all to imply that it is only that. I don't think that school and the banking model of knowledge and so on is just politically neutral. It's been used by social structures as a basis for all sorts of conservatism and oppressive kinds of policies. However, I think I see in these little situations the possibility that three, four, five very small children are better and they've got a new instrument to refuse the oppression, to refuse to be placed in this position and to maintain their curiosity and their own sense of their own intellectual power that they had when they were born. See, nothing's more ridiculous than the idea that this technology can be used to improve school. It's going to displace school in the way we have understood school. Of course, there will always be, we hope, places where children will come together with other people and will learn but I think that the very nature, the sort of fundamental nature of school that we see in this process is coming to an end. And I think that 10, 20 years who can lead on to be prophets, it's hard to count but in this area things have usually happened much faster. So the goal of educators has to be to think about new ways of relating to children and relating in the triangle between the adult and the child and knowledge. I think we just need thoroughly different relationships and that's not going to come easily or automatically and that's the task. So you see, the other thing I learned from Paulo Freire is to make a long speech. Whichever way he likes. Profundamente, profundamente estimuladora. You're challenging him. You're challenging him. A lot of students. He wants to develop some thinking things. capto e o que eu captei no discurso, por exemplo, a dimensão histórica, história e tecnologia, história, geração, tecnologia, cultura, cultura, falando em cultura, eu incluo imediatamente cultura de classe, uma coisa, por exemplo, é que eu tenho um neto hoje de 23 anos, um baita especialista nesse negócio de, como é que chama isso, neto, não sei o que, ele faz um diabo com isso já, e tem a neta de 6 anos operando o computador, mas isso é a minoria da sociedade brasileira. E o que dizer dos filhos dos 33 milhões de brasileiros que a essa hora estão morrendo de fome? Quer dizer, qual é a repercussão da tecnologia junto dessas da maioria de crianças brasileiras hoje? E daqui a 20, 30 anos, esses milhões de meninos brasileiros estarão mais distante ainda da tecnologia. Eu concordo com a análise dele com relação aos estágios, aos três momentos que ele colocou na experiência da produção de conhecimento, eu acho que são muito lúcidos. A crítica que ele faz ao segundo momento, que é o momento da escola, por exemplo, é uma crítica com que eu concordo, mas eu deixo de aceitar a proposta, que não é uma proposta. E é muito difícil o educador ver essa distinção. É difícil o educador ver essa distinção. Para mim, é que isso não é uma constatação ainda, quer dizer, eu constato que a escola está péssima, mas eu não constato que a escola esteja desaparecendo e vá desaparecer. Por isso, então, eu apelo para que nós, os que escapamos da morte da escola, e que estamos sobreviventes aqui, notifiquemos a escola. Para mim, a escola está péssima. E a verdade tecnológica do mundo, um novo ser, tão atual quanto a tecnologia. Quer dizer, eu continuo, eu continuo lutando no sentido de pôr a escola à altura do seu tempo. E pôr a escola à altura do seu tempo não é só terrá-la, só se apurrá-la, mas é repazê-la. E eu digo agora, por que isso? Eu não tenho dúvida nenhuma de que, se a gente pensa muito remotamente, alguns milênios, milênios, naquele primeiro momento, naqueles primeiros momentos em que homens e mulheres comendo maçã ou comendo banana, não importa, agora tem umas pesquisas novas que dizem que o pecado foi por causa da banana, não importa, maçã ou banana, que os homens e as mulheres, ao se experimentar socialmente defronte do desafio, terminaram por descobrir que estavam fazendo uma coisa que não sabiam bem o que era ainda. Quer dizer, não havia sequer ainda, possivelmente, na sua linguagem, o apelido da coisa que estavam fazendo. Quer dizer, elas e eles estavam sabendo, mas possivelmente não havia um verbo ainda. Ou mesmo pelo seguinte, porque a linguagem só chegou muitos milênios depois que homens e mulheres já estavam de pé mudando o mundo. Porque as primeiras coisas que nós fizemos foi mudar e dar nome à mudança só vem depois, com a linguagem. O que é que nós fizemos? Portanto, começamos a saber, sem dizer que sabíamos, muito tempo antes. Aprendemos antes de ensinar. We learned before teaching. Foi exatamente a constatação de que aprendíamos sem ensinar, que nos ensinou a ensinar. Quer dizer, foi a experiência de aprender, foi a experiência do último estágio, do primeiro estágio. E inventou o segundo. Para mim, o problema que se coloca hoje é de corrigir os equívocos do segundo estágio. Que são todos, para mim, equívocos não didáticos ou metodológicos, mas ideológicos e políticos. Por isso é que tem que mudar é o mundo politicamente, é o poder que tem que ser mudado. E para isso não tem que falar que a história morreu, nem que as classes desapareceram. Estudo é conversa para não mudar o segundo estágio. Quer dizer, all the speeches of the neoliberal perspective or ideology work in order to preserve the second stage. Nevertheless, in order for us to change the second stage, we have to change the liberal speech. Mas, podemos dizer algo, podemos dizer algo, podemos dizer algo? Sim. Você sabe, o que há de ser escolar? Amo eu dizer que o escolar tem que ser escolar? Bem, depende do que o escolar é o escolar. Mas, eu acho que o que precisamos de lembrar muito claro, e isso é algo que eu aprendi de você, que nós precisamos ser conscientes e críticos de o que é fundamentalmente. E, agora, o que está errado com a escola é não os detalhes. O que está errado com a escola é absolutamente fundamental. O que está errado com a escola é um detalhe, é um fundamento. Que dizer que você vai corrigir isso não é muito longe de dizer que nós não temos escola. E eu só quero fazer uma lista deles, porque eu acho que há alguns que você não... Eu sei que você concentrou no político, que está lá, e eu concordo. Mas, vamos pegar algo, o que ridículo é isso. Por que, antes de um, a ideia de que isso deveria ser escola como um lugar onde você diz que agora você está aprendendo, não se vive. Não, 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 a gente tem esses lugares. Agora nós segregamos as pessoas de idade. Agora nós segregamos as pessoas de idade. Toda a coisa. Ok, então... Olha, eu concordo com você, mas o que é a minha questão principal? É um problema ontológico ou um problema político? É um problema político, não ontológico. Eu quero dizer que a escola não é ruim em si mesmo. Sim, é. Sim, é um problema. Se a escola significa um lugar onde as crianças são segregadas de sociedade, e são segregadas entre si mesmos de idade, e colocadas por um currículo. Agora, se perguntar qualquer administração da escola do mundo, o que você está fazendo? É bem assim, mas não é necessariamente o que você está fazendo. Podemos ter algo que você pode chamar a escola, se você quiser. Sim, eu não tenho, mas nós temos que criar. Do you know what is my question? Por exemplo, I also don't... Eu também não aceito... Eu também não aceito que me digam, por exemplo, que o homem e a mulher nasceram para ser dominados. que os pretos são inferiores aos brancos. Eu não posso aceitar isso. Quer dizer, é isso que eu penso que eu falo de pensamento metafísico, não científico. A escola não é em si mesma errada. Ela está. Essa é a diferença entre o verbo de mim e de mim. Você está. Eu acho que isso, por exemplo, Eu acho que tem outro lado da política e a quarra, com outro outro statement, que nós, que passamos por a escola e sobreviver, devemos mudar a escola. Eu não acho que nós somos a força que vai mudar a escola. Eu acho que, no passado, tem muitas pessoas propostas, mais ou menos, mudanças na escola. Dewey said many things, and of course in many ways he made himself impotent by neglecting the power of the political itself. But basically he had a philosophy, and he said, agree with my philosophy and you will change school. And I think Ile Cholso, de-schooling, says this is a good idea. And I think, I'm not saying that, as you pointed out, I'm not saying it's a good idea to change school. I'm saying that it is inconceivable that school as we've known it will continue. Inconceivable. And the reason why it's inconceivable is that little Glimmer with my grandson who is used to following knowledge when he wants to and can get it when he needs it. And can get in touch with other people and teachers, not because they've been appointed by the state, but because he can contact them in some network somewhere. These children will not sit quietly in school and listen to a teacher give them pre-digestion knowledge. I think they will revolt. eu não sei se vocês quer dizer há uma identidade entre nós até certo momento da caminhada em determinado momento eu digo para ele vai embora por aqui e o pior é que os dois queremos a mesma coisa em que a análise de análise dele me parece mais metafísica e a minha mais histórico-política eu acho que a diferença é essa no que não há não há diminuição nenhuma na perspectiva dele não estou diminuindo nada estou dizendo por que é que discordo diz isso por exemplo mais mais diferença de um de diferença entre mim e ele vai ele por exemplo e coisa e vai iniciar em membro de times a a voz em pernavaca eu me segui mendigou o autor de morte e tem raidade o jonathan cozol e jonathan cozol ele e eu um bando de intelectuais americanos latino-americanos que ficassem com ele com ele em primeiro momento Ivan Illich estava contra as escolas em segundo momento porque ele considera as escolas pedem de deus fresco de efe de kentu chan rui kiss churi 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 educo churi churi o minuto momento ele estava contra a educação não sei que não me reuso bem essa do queixa já educação isso no seminário que ele teve comigo trabalha tudo e 74 na janebra para europeus filósofos etc ele disse há poucos anos atrás eu estava contra a escola e hoje venho a dizer que estou contra a educação eram os e somos muito bons amigos e eu dizer para ele a diferença entre nós dois está em que você está contra a educação e eu estou contra a educação quer dizer eu não estou contra a educação porque eu acho que ela é um fenômeno cria uma criação nossa entende e que e que é e que se dá na história quer dizer minha briga então é que é conta é pode ser que eu seja então engenho nem me envia em naif não lírica lida e naif não me envia a ea don't become angry because of that if you say to me not to sit and eat it I say to me but it's not 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 to me mas eu eu prefiro eu eu prefiro eu prefiro e com barra na ingenuidade esperançosa de um dia poder mudar acusar os braços hoje na desistência fatalista de que não é possível mudar i think maybe this is not a real issue when the question is what is changing school and some good models that I see some places where in some there are a few school districts in what would it was the where they will allow a seed of change by for example in some school districts in New York City they will allow a group of teachers who have a proposal to start a small school with a different philosophy of education provided that they've got an argument and that parents are prepared to let their children come they can set up so it's no school I mean it's even the same buildings and ultimately it's controlled by the same the same people pay the janitor but but what is happening in some of these is very different from the defining structure yeah of what I call school with a capital s which is about curriculum and classes and all that we agree is a bad thing so I think it's possible that they would be a shift that within school within schools alternatives can grow up I think also we'll see alternatives growing up outside of the schools I think we see in the United States recently a tremendous increase in the homeschooling movement because people just keeping their children out so so I think this change is coming about in all sorts of places and and we work for it oh yeah and I think we're where I seem to be taking a sort of harder position that schools bad is that I mean I think that there's a kind of we've called it narrow liberalism of discourse inside education that talks about curriculum reform change of school management and has a general model of it ignores historical features too such as there is this bureaucracy this bureaucracy has its own interest this bureaucracy is not doing what it's doing it's not open to argument about what's the best interest of children I mean I'm not saying they're all bad people but they've also got their own it's their own culture that they they live in and I don't think we can appeal to them or try and persuade them or argue with them yeah but I'd like to add one more example of this thing this I have a chapter in my last book which has got translated in Portuguese on which I think is an example I think there's an example of taking a historical approach on a minor scale and it's not the big history of society so if you go into schools nowadays you see a lot of computers and almost everybody agrees computers are not being very well used now the liberal discourse says they don't the schools don't know how to use the computers let's do research and find out the best way to use the computers and then they'll be used well and they will have all sorts of good results now I think it's exactly the other way around the school bureaucracies know very well how to use the computer in order to reinforce their own concept of school and I find very interesting that sort of going in the 1970s the first times I saw any microcomputers in schools it was always a visionary teacher and a rebellious teacher who didn't like what he she often she was supposed to be doing and saw the computer as a way of doing something different and often this is a bit romantic and they didn't really know exactly how this was going to but they felt this thing yeah and they want and so it was it was an instrument of radical change that's what they thought it was about and then round about the middle of the 80s you started this thing got it got into the hands of the school administrations and the ministries and the whatever we call the commissioners of education state education departments and now what they did with them no longer are their computers in the hands of visionary teachers in the classrooms they now pull together and there's now a computer classroom program there is a conditional computer curriculum and S and even a computer teacher and other words it's been thoroughly assimilated to the idea of the way you do the Vou fazer uma pergunta, que é a seguinte, quer dizer, a escola é um instituto socialmente controlado, com determinadas razões históricas e culturais de existência, e com certo fluxo de acontecimentos, controlado socialmente. Onde é que a gente pode fundamentar a nossa crença de que haja alguma perspectiva de mudança? Onde é que está o germe da mudança? O professor Papert falou que as próprias crianças trariam essa mudança, mas isso não seria acreditar, de certa maneira, que aqueles que de alguma forma são controlados passariam a controlar? Quer dizer, há uma aparente dificuldade, que é de superar, no caso das crianças, conseguir superar esse controle, que é o controle social. Como é que a gente vira esse jogo? Como é que a gente vira esse jogo? Como é que a gente vira esse jogo? Toda revolução trabalha assim. Toda revolução trabalha assim. O fato é que é um acto político, e as pessoas precisam actuar, mas nós vemos exemplos, eu sei, que há exemplos no mundo, de onde os professores em uma escola têm demandado e uma, o direito de fazer coisas diferente. Então, eles escaparam dessa control. E eu acho que essa é a política acessão que nós, um de políticas acessões que nós trabalhamos com, e os pais, especialmente os filhos, vão ser mais e mais alias em ajudar os professores a dar o controle do bêrocraty e a escola. Então, eu não digo que é fácil, e você pode dizer, então, não é a escola mais, se eles viram isso, mas essa é a nossa semântica diferença. Então, eu não digo que é fácil, e você pode dizer, então, não é a escola mais, se eles viram isso, mas essa é a nossa semântica diferença. É, no fundo, a questão que ele coloca tem muito, tem muito que ver com os anos 70, com as teses reprodutivistas. É, no fundo, a questão que ele coloca tem muito, tem muito que ver com os anos 70, com as teses reprodutivistas. que é autosserra, levanta, e eu, eu vi desde os anos 70, quando eu morava na Suíça, e que li os primeiros textos do autosserra sobre isso, e dos outros, dos companheiros dele. Eu sempre procurei ver uma coisa, ver o outro ângulo da reprodutividade da escola, da escola como, tendo como tarefa a reprodução da ideologia dominante. E o outro lado, que me bateu com uma compreensão mais dialética, mas menos mecanicista, é exatamente o lado daqueles e daquelas que se dão uma tarefa, que é a tarefa de não reproduzir a ideologia dominante. Essa, é a mesma briga de quem quer mudar a política geral da sociedade. Por exemplo, eu não vim, por exemplo, eu, pessoalmente, não vim pro mundo pra ajudar a direita. Querendo, sabendo, entende, quer dizer, eu posso ajudar a direita num momento de ingenuidade minha. Mas, que descubro e que me peço desculpa e não vou mais ajudar a direita, entende, quer dizer, conscientemente eu não ajudo a direita, entende. Então, a briga é fácil, às vezes, a briga é difícil, entende, e a briga também da gente dentro das escolas. Agora, há uma outra, há um outro aspecto com relação à conversa com ele, do primeiro, do segundo estágio, do terceiro, que eu gostaria de jogar aqui. Em primeiro lugar, o meu problema não é preservar o nome escola. Pode chamar amanhã, pode chamar memória. Aonde vai? Boa memória, ele está indo à escola. Quer dizer, não interessa o nome pra mim. Interessa um determinado espaço e tempo onde determinadas tarefas se cumprem, sociais e não só individuais, históricas, políticas, etc. Por exemplo, eu acho que uma das coisas, se o segundo estágio é horrível, é horrível. Se o segundo estágio conseguir cumprir, dê umas poucas tarefas assinadas, está certo isso, indicadas à escola hoje, de forma correta. Eu não tenho nada contra o que se chame memória, que se chame encantado, e ilha das mulheres bonitas, a escola se chama agora ilha das mulheres bonitas. Isso é uma maravilha. Não tem problema isso. O que eu quero saber é como organizar certas tarefas. Como? Por exemplo, uma das razões da criação da escola, que ficou muito clara só, mas muito recentemente, é a de que na experiência do primeiro estágio, você não chega a alcançar, como hoje não se está fazendo na escola, isso é um dos pecados dela. Você não chega no primeiro estágio, você não chega a fazer a sistemática do conhecimento, que assegure a continuidade do processo da busca do novo conhecimento. Quer dizer, uma das tarefas centrais da escola é proporcionar o conhecimento do conhecimento já existente e a produção do conhecimento ainda não existente. O primeiro estágio com as modificações tecnológicas que nos acelera indiscutivelmente a apreensão do conhecimento, mas não necessariamente da razão de ser do conhecimento. Por exemplo, de que? De trias, de neto dele. O neto opera o computador com uma facilidade extraordinária, possivelmente maior do que a dele, e a razão para isso é que o neto nasceu dentro da era da computação. Ele nasceu, então, na história da computação e ele nasceu na cultura da computação. Por exemplo, o que foi que eu, de que eu fui contemporâneo? Uma coisa fantástica, que eu ficava assustado, como é que pode falar longe e a gente ouvia aqui, e aqueles botões. Só isso. Computação, eu olho e me espanto com isso, entendeu? Eu acho uma maravilha, mas eu não sou co-existente. Eu não sou contemporâneo. E isso pesa, isso pesa, fica no ar. A atmosfera histórica está cheia de computação. Está cheia de telefone, esse, que os malucos vivem pela aí. Celular. Quer dizer, há uma história dos fatos que engravida os fatos. Você não está entendendo? Meu problema é o seguinte. Como trabalhar a promoção necessária do conhecimento do saber comum, do senso comum, para o conhecimento mais metodicamente rigorizado da ciência? Sem a organização correta de uma entidade para isso. E sem a entidade para ajudar a fazer isso? Quer dizer, em última análise, o segundo estágio, o ideal é que ele se transforme e se... não, melhor, e substitua a maldade da distorção do segundo estágio atual sem perder as características docentes dele. Eu não sei, por isso que ele está completamente errado. Eu sou contemporâneo da escola, não é? Você vê? Um dos problemas... Eu não digo que eu tenho a resposta, mas eu me desafio por ele, eu penso disso. porque, olha, não é só olhar e operar o computador, que eu tenho a resposta para o computador. Bom, sim, não é simplesmente operar o computador. Por exemplo, esta noite, eu estava em um projeto de Millenium 3, para ver alguns filhos que estavam fazendo objetos no computadoras de computadoras, um objeto de computadoras de computadoras. E esses eram pequenos, 8, 9 anos de idade de crianças. Então, eu acho que esses filhos, melhor do que qualquer pessoa em uma escola primária, conheciam a raison d'être não na computadora, mas para o conhecimento de computadoras, porque eles estavam usando o conhecimento de computadoras para fazer coisas no escritório. Mas eles estão aprendendo isso dentro da escola? Não. Eu não acho que... Eu não acho que... Eu acho que isso é uma escola, também? Não é uma escola? Não é uma escola. Sim, não é uma escola. Você vê? Eu não sei o quanto... Eu acho que simplesmente por ter acesso a esse computador e uma pequena quantidade de ensino de como fazer isso, eles podem começar a construir e construir coisas, e eles começam a ver exatamente a raison d'être, a razão para ter geometria. Agora, uma vez que eles têm isso, eu acho que alguém que é bem articulado, que pode servir uma ótima função em tira-se para eles. Então, eu imagino que os filhos que estão interessados em isso algumas vezes, que podem passar certamente alguns minutos em um cloros, ou um local mensal, ou mesmo que saberem, que tem uma perspectiva Gois together the ideas that they have that they've emerged, developed picked up from one another we will need an expert but I think that the time needed for doing that is maybe 10% of the time that we spend so it's like, I see it like kids going to piano lessons or that when they want to and they need to and I imagine people of totally different ages who at some stage of wanting to know these things come together in a place where they can find them in fact, you know, it's exactly when you say the important thing is how do they see the raison d'etre that's exactly what school does not give them yes, I agree with you and which they discover by themselves much more readily in this sort of less structured but this is what I want right now you are not saying that the school does not does not need to continue you are proposing something different yes, this is for me fantastic because what really the school would have to be done is to challenge the epistemological curiosity of the students in order for them to discover the raison d'etre for the facts and for the objects of knowledge and not doing what it is doing now if we can help the school because the students when the students come to the school they already know lots of things which the school never taught them and now it is easier for a good teacher to say look, all these things you already know now have a certain scientific explanation which I will speak about now fantastic I spent a lot of time on the school that wants to do this but maybe that is a good thing maybe that is a good place to end this discussion because I think I am going to get a little I haven't been well the last day but I would like to propose that this is a great discussion and we should set a goal in the near future of having a day or two of this kind of thing maybe with these people participating more I think a lot I think the dialogue could be useful to a lot of people I would, good okay I have to thank you